E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um vídeo para o canal hoje com uma análise de Dead Space Remake e agradecer a Electronic Arts Brasil por ter cedido a chave para que eu pudesse fazer essa análise para vocês e muito obrigado mesmo pela moral aí e sei que muitos têm aí a dúvida se vale a pena ou não comprar agora no lançamento então eu vou compartilhar um pouco da minha experiência com vocês e tentar ajudar a sanar algumas dessas dúvidas, beleza? Vou secar de paraquedas por aqui, eu convido você a se inscrever, lembra que está rolando um sorteio também de Monster Hunter caso você queira participar, o link com as regras vai estar na descrição, bem como o link do nosso Discord que eu faço convite para que você possa participar também, beleza? Então dados recados, bora para a análise! Pois bem, essas imagens que vocês estão vendo ao fundo, eu capturei diretamente do Playstation 5 que foi onde eu experimentei o jogo, tá? O Dead Space Remake, ele está disponível aí no Xbox Series S, X, Playstation 5 e PC, tá? Então é um jogo feito para a nova geração pela Multistudio e publicado pela Electronic Arts, ok? E é um jogo pessoal, que está muito lindo, eu cheguei a jogar umas 5 a 6 horas dele na época do Playstation 3, mas não cheguei a finalizar, eu considero que essa jogada agora do remake, para mim, é a experiência definitiva que eu tive com o jogo, tá? O jogo já era incrível na época do PS3, eu lembro dessas horas que eu joguei, né? Eu já havia gostado bastante e eu sou muito fã do gênero Survivor Horror E posso dizer para vocês que atendeu muito bem as minhas expectativas, tá? Como o Survivor Horror, esse jogo aqui, eu gostei demais mesmo Eu que recentemente joguei o Callisto Protocol, que tem uma inspiração, né? Dead Space, que de certa forma é um sucessor espiritual Posso dizer que o combate do Dead Space é muito superior É muito mais satisfatório, né? A forma como você explora as fraquezas das criaturas, né? Você vai explorando os pontos fracos, usando as mecânicas, o armamento do jogo É muito mais satisfatório, tá? Eu gostei demais mesmo O jogo tem um bom combate, né? Que mixa bem ali as mecânicas, tanto da arma, como as mecânicas de paralisar Ganhar um tempinho para explorar os pontos fracos, né? E tem uma variedade muito interessante também de criaturas, né? Que muda a forma como você enfrenta cada uma delas, tá? Então, isso é algo muito interessante também Tem algumas áreas de cenário que você pode usar ao seu favor também, né? Por exemplo, tem uma eletricidade ali no chão Você pode utilizar aquela eletricidade ao seu favor Para tentar pegar os inimigos Bem como alguns tanques explosivos e tudo mais Que você pode usar também ao seu favor Então, tem várias coisas aí que deixam o combate bem dinâmico E você não fica com aquela sensação de repetição Eu gostei bastante mesmo Acho que, inclusive, o jogo tem uma duração boa, né? Não enche linguiça Ele tem uma duração boa Para ter um bom fator replay também, né? O que é algo que eu considero muito importante Quando se trata de jogos Survivor Horror, né? Ele não é longo demais Mas também não é curto demais Eu considero que a duração do jogo É uma duração boa E com acontecimentos na história, né? Que vão modificando E vão fazendo sentido com a progressão Então, gostei demais Tanto do combate como da duração do jogo Como da variedade ali De inimigos que eles disponibilizaram Batalhas de chefes Também são bem incríveis, né? Algumas criaturas gigantescas Questão de dificuldade do jogo Achei muito bem balanceado Dead Space Remake Eu tenho o costume de jogar os jogos Já no nível mais difícil No caso, ele tinha o modo impossível, né? Só que o modo impossível Nesse jogo aqui Ele tem Morte permanente Se você morrer Ele muda o seu save para o hard Aí você pode continuar no hard Se você quiser Zerar no modo impossível De fato É morte permanente Então eu joguei logo abaixo Do modo impossível Que é o modo difícil Tá? E no modo difícil Eu achei o jogo muito balanceado Muito bem balanceado Que tem alguns jogos Que são frustrantes, né? Quando você joga Já no modo difícil Mas aqui não A partir do momento Que você entendeu As mecânicas Entendeu como funciona o jogo Entendeu a progressão Entendeu a questão De desenvolvimento Né? Como combater os inimigos Cara, independente De estar no modo mais difícil Você consegue lidar com o jogo E isso pra mim É porque o balanceamento do jogo Tá muito bem feito, tá? A forma como os recursos São espalhados pelo mapa A forma como os pontos De saves são distribuídos É muito bom, tá? A forma como você Faz o loot de itens O jogo te recompensa De forma bem balanceada De forma que você não fique Com recursos demais A ponto de que Pareça que tá fácil Então ele sempre deixa ali Balanceadinho Na medida certa De forma que você Fica com aquela Pela experiência mesmo De survivor horror, né? E nunca tá esbaldando Pelo menos no nível difícil Você tá sempre ali no limite Tendo que economizar Tem um sistema de lojas Que aí fica espalhado Pelo mapa Que você pode vender recursos E aí você investe Naquilo que mais te interessar No tipo de munição Que mais te interessar Tá? Se você guarda Algumas Algumas Armas ali No inventário O sistema vai te recompensar Vai te Dar mais munição Daquela arma Que você tá priorizando Tá? Então o balanceamento É muito bem feito Tá? Bem como a progressão De personagem Você pode fazer O upgrade Das suas armaduras O que é muito bom À medida que você progride Abrem novas habilidades Que você consegue também Melhorar do personagem Tá? Então você vai sentindo A progressão Do seu personagem Ali À medida que você progride Pelo jogo Vai aumentando também Sua barrinha de vida Que é essa barrinha Que fica Nas costas dele, né? Cada slotzinho azul Desse aí Dependendo do nível Do traje Que você está utilizando Tá? No caso No nível hard Eu tive que priorizar Muito a questão De munição Mas à medida do possível Tentava juntar Uma grana também Pra fazer os upgrades De traje A questão De progressão Então Pra mim Ficou bem legal Tanto a progressão De personagem Quanto a progressão Da história Quanto a progressão Do nosso armamento Tá? Nosso armamento As armas Você encontra as armas Explorando o mapa No jogo antigo Você tinha que comprar Essas armas Agora você já consegue Elas explorando O que É uma vantagem Já que você não tem Que gastar Pra testar Se você Quer testar Uma nova arma Ou não Tá? Você só Só explorar Você vai encontrar Elas em certos locais Beleza? Tem uma mudança Em relação Ao jogo Original Tá bom? E ficou muito bom No meu ponto de vista O que você vai precisar É fazer Upgrades Das armas Ok? E aí você vai conseguir Alguns nódulos Tudo isso Explorando E com esses nódulos Você vai fazendo Esse upgrade Nas bancadas Que você encontra Certo? E a questão De interconectividade Do mapa Foi algo Que eu achei Extremamente Bem feito Meus amigos O mapa Tem uma interconexão De áreas A lá From Software Eu diria Né? Os mapas Da From Software Pra quem já jogou Os jogos Souls Tem uma interconexão De áreas Que é um Um level design Muito Muito Bem feito E a interconexão Das áreas Aqui Do Dead Space Remake É incrível Você vai Passando por locais Que você não imaginava Que estavam interligados E depois Você abre um atalho E você vê Que aqueles locais Estão interligados Então acaba Que você Revisita vários locais Porque tá tudo Interligado Só que você vai Notando isso A medida Que você progride Tá? Então o level design Desse jogo Também Tá Muito Satisfatório Muito Bem Trabalhado Ok? Pra um Survivor Eu acho Isso Importantíssimo É Questão De missões Secundárias O jogo Original Não tinha Isso Esse remake Trouxe Missões Secundárias Pra expandir Ainda mais A história Tá? E contar Melhor Alguns pontos Do jogo Expandir E fechar Algumas Pontas Soltas Então é Outro Ponto Positivo Do remake Ok? Além de ganhar Algumas recompensas Muito interessantes Tanto pro seu personagem Como para Abrir Outras coisas Pelo mapa Ok? Falando ainda Da progressão Outra coisa que eu gostei Muito é que você vai Liberando Níveis De segurança De segurança A medida Que você Progride No jogo Então as vezes Você visitou Uma sala Mas você não tinha Um nível De segurança Pra abrir Uma caixa Ali Tá? Só que como O jogo Tem muito Disso De você Ficar revisitando Áreas A medida Que você Progride Como é tudo Interconectado Mais pra frente Você já tem Ali O nível De segurança Necessário E as vezes Você já Gastou Todos os seus Recursos Mas ali Por perto Vai ter uma caixa Que você não abriu Por conta disso Que agora Você vai ter Um nível De segurança Novo E você vai Conseguir Acessar Aquilo Então Esse sistema De balanceamento Que eu já Elogiei Entra também Essa questão De você Revisitar Salas Revisitar Locais Que agora Você tem O nível De segurança Necessário Pra acessar E Dessa forma Você consegue Ter os recursos Ali Praticamente O jogo Todo Tá? Então Muito bem Feito Também Essa questão É Outra coisa É que Eles trouxeram Agora você Tem a possibilidade De voar Quando você Tá na Gravidade Zero Isso não Era possível No Dead Space Original Tá? E ficou Muito bem Feito Aqui Você consegue Se locomover Estia no Dead Space 2 E no 3 Então eles Trouxeram Pra cá Funciona Muito bem Tá? O personagem Isa Que agora Ele conversa Também Coisa que não Acontecia No jogo Original Tá bom? Isso é Algo muito Positivo Também E te dá Uma identificação Melhor Você sente Melhor O personagem Tem um novo Final Agora também Que você só consegue Ver no NG Mais Mais Progredir Quando você Começa Um novo Save Ele leva Tudo Você tem Leva Seu armamento Todos os Diálogos Colecionáveis Que você pegou Leva tudo Tá? Progressão De personagem Você continua E você pode Ver um novo Final No NG Mais A sonorização Do jogo É simplesmente Incrível Incrível Muito Muito Bem Feito Pessoal O som É muito Bem Trabalhado Sabe Cada lugar Assim Tem hora Que tem Uma sonorização Que você Fica Caraca Velho Os caras Trabalharam Nos detalhes Porque sonorização Em jogo De survival E terror E com essa pegada É importante Demais E aqui Posso dizer Para vocês Que eles Trabalharam Muito Muito Bem Tá? Gráficos Vocês estão vendo De fundo Gráfico Excelente É nova geração Tá? É nova geração Gráficos Absurdos Muito Bem Feitos Muito Bonitos Eu já Tinha gostado Muito Também Do Callisto Protocol E pra mim Esse aqui Está também No mesmo nível Tá? Tá um jogo De nova geração Mesmo E Com cenários E com algumas áreas Assim Que são muito Chamativas Que brilham Seus olhos Eu gostei Demais Agora Uma questão Que Pra mim É que eu não joguei O jogo Completo Primeiro Mas eu acho Que esse jogo Aqui Pelo que eu pude Jogar Pelo menos Ele vai entrar Fácil Aí na lista Dos remakes Que a gente Considera Bons remakes Resident Evil 2 Remake Por exemplo Temos aí O Demon's Souls Que é um remake Incrível Shadow of the Colossus Dead Space Eu acho que vai ser Lembrado como Um excelente Remake Também Se eu tivesse Que criticar Algumas coisas Eu diria Que são Checkpoints Pra variar Os checkpoints Em alguns pontos Pessoal Ele buga Ele já volta Com você Morrendo Então se você Tá por exemplo Jogando um modo Impossível Que só tem um save Isso pode ser um problema Se o jogo voltar Em um ponto Que você já volta Morrendo E isso acontece Com muita frequência Não foi apenas Uma vez Que aconteceu Comigo Outra coisa Que eu acho Que não ficou legal A questão do backtrack O mapa deveria ser Melhor Para backtrack O mapa não é ruim Pra você seguir a história O mapa é ruim Pra você fazer Backtracking Quando você quer Revisitar um lugar Só pra ver Se tinha alguma coisa Lá E as vezes Você não faz ideia De como você chegar lá Se o mapa Fosse melhor Trabalhado A la Metroid Metroidvania Provavelmente Você conseguiria Ver isso melhor Tá? Você conseguiria Revisitar locais Tentar pegar Itens que ficaram Faltando Colecionáveis Já que esse jogo Tem muitos colecionáveis Muitas coisas E as vezes Você não sabe Pra onde ir Você não consegue Chegar naquele lugar Porque o mapa Não te ajuda Muito nisso Então Backtracking Pra mim É um ponto Que faltou Faltou a dublagem Também Infelizmente A gente tem a legenda Que já ajuda demais Só que tem vários Diálogos E várias coisas Que acontecem Que tudo passa Tão rápido Você não consegue Acompanhar Né? Isso foi um problema Pra mim Isso foi um problema Pra galera Que me acompanhou Jogando também O pessoal Não conseguia Acompanhar As legendas E tudo que estava Passando Que era assim Tudo Muito rápido Muito rápido Na minha opinião Galera O que faltou Mesmo Eu tenho Assim Pouquíssimas críticas A esse jogo Tá? Mas O que mais pegou Pra mim Foi esses Bugzinhos Que rolava De checkpoint Do jogo Voltar morrendo O personagem Voltava morrendo Mas aí Eu tinha Outros saves Que eu poderia Eu podia No caso Fazer um load Né? Só que dependendo Se você está Jogando modo impossível Que vocês Outram um save E isso poderia Ser um problema Eu vi relatos De outras pessoas Falando Que perderam Um save Na internet E isso é Um ponto Pra se levar Em conta Beleza? Mas Pra mim Um jogo Que sim Vale a pena Se você curte Survivor Or Pode ir Sem medo De ser feliz Tá? Muito Muito Bom Mesmo Mesmo Que você Pagar O preço Cheio Na minha Opinião Vale O jogo Entrega Aquilo Que ele Promete Com Uma narrativa Muito Caprichada Né? Uma Eles não Tiveram Preguiça De colocar Lore No jogo Então O jogo Tem muito Áudio Muito Muito Muita História Muitos Áudios Que você Pega Pra ouvir Tem a Questão Dos vídeos Que ele Fica Falando Com os Personagens Também Não Falta Informação Pra você Entender Mais Dessa História Tá? É um Jogo Que entrega O que Promete Na Minha Visão Mesmo Que você Queira Comprar No Lançamento Vale A Pena Se Não Espera Um Tempo E Pega Na Promoção Que Vai Valer A Pena Também Tá Bom Então Essa Foi A Minha Análise Gostaria De E Mais Uma Vez Muito Obrigado Electronic Arts Pela Confiança No Trabalho Beleza Então É isso Pessoal Espero Que vocês Tenham Gostado Ficando Por Aqui Até O Próximo Vídeo Valeu Fui